Olá galera, você está no viagem, eu não convido o que vos falo, por favor, galera, estamos onde? Macaé, galera, bora lá, segunda parte das férias, 2023, galera, já estamos em Macaé, galera, como andamos, hein, estamos em Macaé, galera, ó, ligado aí, Macaé, cidade nacional de produção de petróleo, a maior produtora é Macaé, uma das cidades mais ricas do Brasil, curte aí um pouquinho de Macaé, aqui no Viajante, Paulo Eduardo, galera, uma cidade muito maneira, entendeu, eu não gosto muito das praias aqui não, que a água é muito gelada, porque o fogo da maré que bate no vento e o vento bate na maré e é um balaio de gado danado e revira pra cá, revira pra lá, a água do fundo que é gelada só pra superfície e por isso fica essa água gelada, peraí, fica ele abaixo pra vocês, vamos lá.